Psicólogos de todo o país estão engajados em uma campanha que chama a atenção de toda a população para um assunto importante. Os especialistas acreditam que o mês de janeiro tem um perfil aí simbolicamente falando, claro, terapêutico. Tendo janeiro um mês já convidativo. Culturalmente nós somos convidados a pensar sobre as nossas vidas. É o sentimento de renovação. Todo mundo faz aquela listinha, a famosa listinha. Neste ano eu vou... Olhamos para o corpo, buscamos uma academia, buscamos ter uma boa alimentação. Mas para psicólogos de todo o país, janeiro representa mais do que isso. Existe um ponto crucial que muitas vezes fica esquecido. É a nossa saúde emocional. Pensando nisso, que psicólogos de várias partes do Brasil se uniram numa campanha que se chama janeiro branco. Funciona mais ou menos assim, como esta folha de papel. Nela a gente pode recomeçar, reescrever. A campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade em prol da saúde mental e emocional. É o assunto mais importante da humanidade hoje. Eu penso que saúde mental é o tema do século XXI. É uma campanha voluntária, social, igualitária, não tem hierarquia, sem fins lucrativos. Entender o motivo da campanha estar ganhando tanto espaço na sociedade não é difícil. A ansiedade, a depressão e até o suicídio cresceram no último ano. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. Cerca de 6% da população sofre de depressão. Não, é só um estresse aqui, é só um estresse ali e muitas vezes não é só um estresse ali aleatório, né? São sinais de alerta. É muito sério o que a gente vê acontecendo com uma infância que está sendo cada vez mais patologizada também. A orientação é importante já que saúde mental ainda é um tabu. A gente tem na sociedade um grande estigma, um grande preconceito em relação ao tratamento da saúde mental. E falar em saúde mental é falar em saúde mental, preventivamente, como promover saúde. O Janeiro Branco busca atuar em áreas de bastante circulação de pessoas. A gente amplia também para a comunidade. Centenas de universitários acompanharam as palestras ministradas por um grupo de psicólogos. A gente está mobilizando a secretaria como um todo, todos os órgãos, todas as entidades. Nós somos o braço da saúde mental da polícia militar. E a gente vai ao vivo com o Fred Rocha agora que está no CAPS. Estamos hoje aqui no CAPS-AD mostrando para vocês um pouquinho das nossas atividades. O Janeiro Branco veio justamente para isso. E a gente do CAPS, a gente vai trabalhar também não só a doença, a prevenção. Porque a gente possa ver esse espaço do CAPS não como um espaço de doença mental, mas como um espaço de possibilidade de saúde mental. Vereador, presidente da Câmara, secretário de Finanças, o CAPS precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de verbo, precisa de investimento. Elaborar políticas públicas que possam, de certa forma, ajudar nessa psicoeducação. Alguns estados, ela já é lei estadual no mês de janeiro para a promoção dessas atividades. Os parlamentares da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que institui no calendário do Estado o janeiro branco. Então realmente é uma questão de saúde pública. É pensar as políticas públicas voltadas para a saúde mental, especificamente no fortalecimento da atenção base. Essas sementes plantadas em cada unidade básica de saúde vai germinar por toda a cidade. Nós entendemos que fazer essa circulação do discurso sobre saúde mental é a via principal de chegar num processo preventivo ao adoecimento emocional. Os profissionais que participam da ação conversam com as pessoas, aferem pressão e chamam a atenção para a psicoeducação. São atividades de liangong, yoga, entregando panfletos, folders, lacinhos, balões, workshop, dinástica laboral e música. Diversas ações na cidade, todas chamando a atenção da população. Que a humanidade se habitue a criar espaços próprios de conversa, círculos de conversa, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre a importância da subjetividade. E eu acho que a gente não consegue ser feliz se a gente não pensar as coisas de uma forma que envolva o todo. Ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos de todo mundo para mudar o mundo, não precisamos? O país inteiro está tudo muito bonito. Porque quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida da mente, cuida da vida. E já rompemos oceanos. Estamos na África, estamos nos Estados Unidos, Japão e em Portugal. Todo mundo abriu na campanha, nas redes sociais. Com mais de 30 mil pessoas usando o tema Janeiro Branco em perfis das redes sociais. Então quer dizer, muita gente já bem alerta sobre essa importância de cuidar dessa saúde emocional, dessa saúde mental. Uma maneira de mostrar que prevenir, de fato, é melhor do que remediar. Tchau. 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 Tchau.